Mais de 5.600 empreendimentos de educação, como escolas, creches e quadras esportivas, estavam paralisadas no país. Mas há um ano, com a lei do Pacto Nacional, foi possível retomar parte delas e reduzir em quase 50% o número de obras inacabadas. Agora, dia 1º de novembro, a gente vai fazer um ano da promulgação da lei que instituiu o Pacto Nacional da Retomada das Obras Inacabadas e Paralisadas da Educação Básica. Qual é o grande avanço que nós temos agora? Uma redução de quase 50% dessas obras inacabadas e paralisadas. Isso, para a comunidade, é um ganho extraordinário, porque você encaminha aquelas que podem ser encaminhadas, mas também soluciona administrativamente as obras que são inviáveis de serem retomadas. E o estímulo para os municípios retomarem e concluírem as obras foi a garantia do governo federal em reajustar o valor investido. O grande diferencial da lei aprovada há um ano é que, pela primeira vez na história do Brasil, foi permitida o reajuste do valor. Porque, tradicionalmente, o FNDE retomava essas obras, vamos imaginar, retomava uma obra de 2010, agora em 2024, só que a prefeitura tinha que terminar com o preço de 2010. Nunca o governo federal permitiu o reajuste dos valores, isso é algo extraordinário. E isso fez, motivou os nossos prefeitos, os nossos governadores a, de fato, acreditar no pacto e retomar essas obras. No município de Bagre, no Pará, por exemplo, como conta o prefeito, há 10 anos, 10 obras estavam paralisadas. Com o pacto nacional, duas quadras expostivas já foram concluídas e uma creche será entregue à população até o final do ano. As demais estão em processo de repactuação. A gente vai nas comunidades, na zona rural, e via aqueles esqueletos paralisados. A gente andava aqui na cidade e via os esqueletos dos ginásios, o esqueleto da creche, tão bonitos e paralisados há mais 10 anos. Aquilo trazia para a gente uma inquietação muito grande. Poder ver em andamento já essas obras, já em andamento aqui na cidade, a creche, já praticamente já na fase de conclusão. Já vamos entrar lá para o acabamento, piso, parte elétrica e já tem entregue dois ginásios. É fantástico. A gente celebra muito a alegria das pessoas, da classe, da classe da educação, dos alunos, das crianças e a gente fica muito feliz. Para financiar as obras inacabadas em todo o país, o governo federal destinou 4 bilhões e 100 milhões de reais. Com a conclusão delas, a expectativa é que sejam criadas mais de 700 mil novas vagas na educação básica. Hoje nós temos um, eu diria, um direcionamento muito forte de novas creches e de escolas de tempo integral. Esse é o grande, eu diria, o carro-chefe do MEC. Mas nós temos também muitas quadras esportivas. Hoje só um terço das nossas escolas no Brasil tem quadras esportivas. E isso é super importante, essa conexão da educação também com o esporte para as nossas crianças.